O Júnior de 2013 é um ciclo de protestos que reorganizou o campo político brasileiro. Acho que essa é a essência de Júnior. Um conjunto de protestos que nasceu localizado, bem inserido numa tradição de uns 10 anos de luta de jovens por redução nas tarifas de transporte, que ganhou um novo significado, se expandiu e, a partir daí, forçou o sistema político a se reorganizar dramaticamente. E a sociedade brasileira, por conseguinte, porque o campo político se reorganizou, mas ele também se expandiu. A quantidade de pessoas que se envolvem com a política se ampliou tremendamente e o Brasil ficou muito diferente do que ele era. Eu acho que a coisa que me marcou mais em junho foi aquela transmissão do Datena. No dia que aconteceram as violências, os protestos de junho têm uma reviravolta, que é o dia 13 de junho, quando é uma manifestação. Ela vem crescendo desde o começo do mês, manifestações sucessivas, cada vez maiores, elas têm uma espécie de ápice naquele primeiro momento, que é no dia 13 de junho. Então, todos os jovens de esquerda de São Paulo estão nessa manifestação. E ela é reprimida com uma violência muito, muito, muito brutal. As pessoas saem correndo, você não tinha para onde fugir, a polícia meio que fez um jogo de gato e rato ali na Bela Vista, na região da Augusta. Então, para onde você tentava escapar, tinha cavalos, tinha polícia. A polícia estava sendo muito violenta na repressão. E eu terminei com um grupo de pessoas que fui encontrando na rua dentro, me escondendo dentro de uma pizzaria que fechou as portas, a gente ficou trancado dentro da pizzaria. E eu vi o Datena ao vivo, fazendo aquela consulta, que ele perguntava para as pessoas se elas concordavam com essa baderna, as pessoas diziam sim. Ele mudou a pergunta para deixar mais claro que se era com violência, se era baderna mesmo, e as pessoas ainda assim apoiavam. E eu acho que naquele momento eu percebi que estava acontecendo alguma coisa de muito diferente. Os protestos, que tendiam a ser pequenos, tendo adesão no máximo da esquerda, eles tinham ganho um nível de apoio popular sem precedente. e que estava acontecendo em São Paulo, alguma coisa muito parecida com o que eu tinha visto nas revoltas da catraca em Florianópolis, uns anos antes, quando uma mobilização de jovens de esquerda realmente consegue ganhar um corpo tal que a sociedade se revolta. Parece que a sociedade abraça aquela revolta e vai junto. Mas uma coisa era ter visto isso em Florianópolis, que é uma cidade pequena, e outra coisa era ter visto isso acontecer em São Paulo e, ao mesmo tempo, São Paulo ser parte de um processo que era nacional. Eu acho que esse é o momento mais marcante para mim. Eu acompanhei todo o processo de nascimento e formação do movimento Passe Livre. E eu vi em Florianópolis uma revolta de transporte. Eu sabia o potencial que a luta pela redução da tarifa podia ter uma causa muito popular. Existe uma sensibilidade popular em relação ao transporte, a centralidade do transporte público e a sensibilidade com relação aos valores da passagem. Eu conhecia a história, eu sabia o que tinha acontecido com a revolta do Buzum em Salvador, o que tinha acontecido em Vitória, o que tinha acontecido em Brasília, e que o Brasil vinha de uma série de revoltas locais de transporte que nasciam com jovens e que tomavam a sociedade. E eu tinha presenciado isso em Florianópolis. Eu sabia que, em algum momento, os esforços do MPL de São Paulo podiam se desdobrar, ter como consequência uma revolta de transporte na cidade de São Paulo e que uma revolta de transporte na cidade de São Paulo não ia ser como nessas outras cidades, dada a centralidade política e cultural de São Paulo. Mas foi muito diferente porque ela não ficou nisso. Ela não foi apenas uma revolta de transporte como as demais que tomou a sociedade. Ela extravasou e virou uma outra coisa. E ela deu frutos durante muitos anos e ela segue dando frutos muitos anos depois. Eu acho que é sensato enraizar as origens de junho nessas revoltas. Por outro lado, ela também foi uma outra coisa, de outra natureza, que se misturou com uma revolta de transporte. Ela realmente reorganizou a sociedade de um jeito muito, muito profundo. É como se ela tivesse sido um catalisador de uma insatisfação e de uma inquietação social que parece que não acalma, que não sossega mais, que ninguém consegue colocar de volta dentro da caixa. Às vezes, num sentido ruim. Se a gente olhar especificamente para a campanha contra o aumento, junho de 2013 foi uma enorme vitória. Junho de 2013 é o cume de um processo de mobilização de jovens tentando reduzir tarifa que levou a uma redução global da tarifa no Brasil inteiro, inclusive em cidades pequenas do interior. O valor do aumento do subsídio somado no Brasil deve dar alguma coisa em torno de 0,5% do PIB. Isso é um Bolsa Família que se conseguiu em um mês de luta. Claro, um mês de luta que foi preparado por 10 anos de mobilização e organização política. Mas é uma tremenda vitória se a gente olha especificamente entendendo junho de 2013 como cume. E nesse sentido, o que a gente compara com outras revoltas daquele ciclo que aconteceram no estrangeiro que não foram bem-sucedidas porque elas não tinham uma pauta clara e focada. Elas tinham um conjunto de demandas abertas. Então, nesse sentido, junho de 2013 foi muito mais bem-sucedido do que o Occupy Wall Street ou que o 15M na Espanha, que aconteceu em 2011, o Occupy Wall Street também em 2011. Ele foi mais bem-sucedido. Porém, aquela pauta restrita que estava sendo conduzida pela MPL obviamente foi ultrapassada por uma demanda popular espontânea. O junho de 2013 foi muito, muito investigado na época por institutos de pesquisa. A gente sabe que as demandas das pessoas na segunda quinzena de junho foram, além da redução da tarifa que foi conseguida no final do mês, as pessoas queriam saúde, educação e combate à corrupção. Então, essas demandas sociais que se puseram, elas também abriram e elas não eram execuíveis, pelo menos não eram execuíveis curto prazo, eram demandas confusas, abertas, eram mais da ordem de uma inquietação do que de uma demanda organizada, como tinha sido a luta contra o aumento. Então, junho de 2013 tem essas duas metades, por um lado, ela é o cume de uma luta que começou lá atrás, exigindo redução das tarifas e de colocar a tarifa zero no horizonte político do Brasil, colocar na agenda a tarifa zero é uma coisa que se conseguiu, hoje está se discutindo, Porto Alegre estudou seriamente, quase implementou a tarifa zero na cidade, São Paulo está estudando, implementar, era uma coisa que era praticamente um delírio você pensar que isso ia entrar no mainstream e agora está se discutindo aí por governos de direita, de centro, estão discutindo isso, então ele realmente foi muito bem cedido, porém, ele tem uma dimensão que não era organizada, que era espontânea, da adesão de pessoas a junho, e que abriu essa pauta e criou uma inquietação que é muito difusa, em que nada consegue aplacar, e ela reconfigurou e reorganizou o espectro político de um jeito muito profundo e de maneiras também muito indiretas. Junho, por exemplo, foi uma mobilização de jovens, junho foi muito estudado, a gente sabe a demografia de junho, ela foi enorme, algumas pesquisas de opinião dão 9% da população brasileira participando dos protestos de junho, mas ela foi predominantemente jovem, mas ela deu origem a mobilizações posteriores com outra demografia e que parecem muito estar vinculadas com essas inquietações e com esse horizonte, essa abertura de horizonte político que se deu em junho. Então, por exemplo, se a gente pensar nas manifestações do ciclo 2015 a 2017 até 2018, as manifestações anti-Dilma, mas também as manifestações anti-anti-Dilma, elas têm uma demografia completamente diferente, são pessoas da idade média de 45 anos, não tem nada a ver demograficamente com outro grupo social, mas ao mesmo tempo ele está obviamente fruto das inquietações que se levantaram, os horizontes que se abriram, as perspectivas de luta que se colocaram na sociedade. Então, o junho teve efeitos muito além da jornada de luta contra o aumento que estava no começo, e muito além mesmo do que havia sido proposto pelos jovens que começaram aquele movimento e que depois meio saíram de cena, porque alguns anos depois a sociedade segue mobilizada, segue inquieta e a juventude não tem grande protagonismo. A principal mudança, para mim, pensando assim num nível muito subjetivo, é a mudança da natureza do ativismo. até 2013, o ativismo, ou seja, as pessoas que se organizam politicamente para promover mudanças sociais em relação ao resto da sociedade civil, você está tentando combater a apatia e trazer as pessoas, tentar tirar as pessoas da apatia e se engajarem socialmente, havia um pressuposto tácito de que mobilização política trazia progresso social. e se você saísse e tirasse a bunda da cadeira, a sociedade melhorava e que o sacrifício de tirar a bunda da cadeira valia a pena se pagava porque a sociedade e os inimigos dessa mobilização, os adversários dessa mobilização, do ponto de vista social, era a apatia, a acomodação das pessoas na dinâmica da vida cotidiana e os inimigos, os adversários eram o Estado e o mercado. Isso mudou muito. O mundo que se reconfigurou, principalmente a partir do segundo semestre de 2014, o mundo político que se reconfigurou, a mobilização política deixou de ser uma coisa de uma espécie de pequeno grupo, de uma pequena vanguarda, de um pequeno grupo marginal que está tentando tirar o resto da sociedade da apatia. A apatia desapareceu, a sociedade virou hipermobilizada, só que essa mobilização é de um pedaço da sociedade civil contra a outra. O ativismo, a mobilização política ganhou outro sentido, ela é fratricida. Junho, se você pegar, junho, ela tem um conteúdo reivindicativo, claro, mesmo depois que a pauta se abre e ela fica difusa no sentido de reivindicação concreta, o conteúdo demandado ele era bem explícito, as pessoas queriam direitos sociais, sobretudo saúde, educação e transporte, e elas queriam combate à corrupção, e elas queriam as duas coisas ao mesmo tempo. É isso, segunda quinzena de junho, um levante da juventude, mas não apenas, mas predominantemente, principalmente da juventude, querendo, exigindo do Estado brasileiro o fim da corrupção e serviços sociais de boa qualidade, redução do preço da tarifa, saúde de boa qualidade, educação de boa qualidade, e isso ao mesmo tempo. O que a gente vê no pós-junho é esse conteúdo, essa pauta reivindicativa sendo cindida em duas partes e o sistema político dividindo a sociedade civil e pondo um pedaço da sociedade civil para combater a outra. Como se para eu combater a corrupção eu tenho que lutar contra as pessoas que defendem as causas sociais e vice-versa. Se eu defendo as causas sociais eu tenho que combater quem combate a corrupção. E aí eu tenho esse antagonismo entre a esquerda e o mundo anticorrupção que depois assume uma identidade de direita mais bem lá para frente. E o ativismo ele deixa de ser uma luta contra o Estado contra o mercado em busca do progresso social e ela vira uma luta contra o seu vizinho contra a sua tia que é conservadora. Isso mudou completamente o panorama político e falando de uma perspectiva bem subjetiva mudou para mim o papel do ativismo o papel do ativismo na minha vida. Eu pessoalmente me nego a me engajar politicamente para combater a minha tia. Vou fazer isso. uma coisa é você combater o Estado combater o mercado e buscar ampliação de direitos uma coisa completamente diferente é você combater um outro pedaço da sociedade civil que é conservadora e tratar eles como adversário e empurrar a sociedade porque inevitavelmente vai ser uma guerra civil violenta. Não faz mais sentido ou a gente reinventa o ativismo numa outra chave ou se ele fica amarrado essa dinâmica polarizada ela é o caminho certo ela tem quando a gente olha para a evolução da polarização política o desfecho dela inevitável é a violência política e a guerra civil. Falando diretamente o junho de 2013 não foi a ascensão da direita o junho de 2013 é uma mobilização de esquerda em defesa de direitos sociais mas não faz o maior sentido atribuir a junho de 2013 o nascimento da direita assim diretamente falando tanto é que se a gente pegar pessoas de direita que participaram de junho claro porque junho foi uma mobilização da sociedade brasileira não foi uma mobilização de setores de esquerda da sociedade brasileira ele nasceu ele era liderado por forças de esquerda mas ele não era uma mobilização de pessoas de esquerda ou da esquerda por isso que ele foi tão importante porque ele ultrapassou ele transbordou aquele grupo inicial que estava conduzindo os protestos no começo mas o conteúdo reivindicatório era social era social e também anticorrupção dessa maneira misturada demorou as forças de direita depois que viram que a sociedade brasileira estava inquieta eles tentaram convocar manifestações no pós-junho inúmeras vezes e todas falharam todas foram irrisórias a direita só vai conseguir mobilizar no pós-junho no final de 2014 depois das eleições da Dilma nós estamos falando de dezembro no final de novembro início de dezembro com aquelas mobilizações primeiras mobilizações onde estava o Eduardo Bolsonaro o MBL eu venho para a rua e o Revocados Online a partir dali mas isso já tinha passado um ano e meio de mobilizações à direita demorou mas é muito para se colocar e tentar explorar politicamente o levante não foi direto e foi muito difícil para eles fazerem eles fizeram e eventualmente foram bem sucedidos mas junho também deu muitos frutos à esquerda o movimento sem teto explodiu era uma coisa muito menor no pré-junho do que ele foi no pós-junho a gente teve um monte de greves que aconteceram fora dos sindicatos greve dos professores greve dos garis a gente teve as ocupações de escolas dois grandes ciclos de ocupações de escola que foram um movimento gigantesco junho deu muitos frutos à esquerda e à direita e de certa maneira esses frutos à direita eles terminaram confluindo no bolsonarismo mas de uma maneira muito indireta a sociedade brasileira se tornou inquieta e no bojo no contexto dessa inquietação o bolsonarismo foi construído então de certa maneira sim o bolsonarismo ele é impensável antes de junho mas por outro lado dizer junho gestou o bolsonarismo é uma forçação de barra porque isso não aconteceu junho não teve forças de direita relevantes na rua junho foi um movimento político liderado pela esquerda que convocou a população em geral uma parcela muito grande da população serva a rua aderiu e a direita não conseguiu mobilizar tentando explorar digamos assim essa inquietação despertada por junho por um ano e meio lá na frente depois de muita água ter passado depois do PT ter feito a Copa do Mundo ter enfrentado o movimento de Copa dos sindicatos terem brigado com os movimentos que estavam tentando se mobilizar fora dos sindicatos muita água muita água rolou o PT ter dado a redução da tarifa mas ter torcido o nariz dizendo que outros setores iam ter que pagar conta outros setores sociais enfim aconteceu tanta coisa que dizer que a culpa Bolsonaro é culpa do MPL parece sem sentido eu acho até que vai ser o tom dessa celebração dos dos 10 anos não valeu a pena do ponto de vista da esquerda não valeu a pena despertou a direita e o mundo ficou mais complicado e assim sem colocar a culpa o mundo ficou muito mais complicado mesmo mas assim eu acho que uma das coisas olhando 10 anos depois é uma coisa importante que eu acho que vale a pena ressaltar é que é difícil centrar em explicações nacionais para junho olhando para o que aconteceu no mundo quando a gente olha lá atrás em junho no calor do momento ele parecia mais claramente vinculado aos processos de revolta de tarifa eu mesmo escrevi um livro dizendo isso e eu acho que ele também não é falso isso mas é um pedaço da verdade porque o que a gente está vendo mundo afora é uma explosão de mobilização política depois daquele ciclo dos anos 2010 e gera que desperta uma inquietação social difícil de aplacar que parece que nada consegue aplacar e que divide a sociedade depois dela aconteceu com o Chile aconteceu com a Argentina acontecendo com a França está acontecendo em vários lugares do mundo sempre com isso uma explosão social uma inquietação que nada consegue conter em uma sociedade as forças políticas se acomodando daquele mundo mais inquieto dividindo a sociedade e substituindo aquela luta originária que era uma luta por direitos por uma espécie de conflito dentro da sociedade civil uma polarização afetiva um ódio entre dois setores da sociedade que não conseguem mais conviver politicamente isso não é um fenômeno brasileiro para nada naquele momento por exemplo parecia um grande erro da esquerda não ter eu acho que eu sigo achando que era um grande erro da esquerda não ter acolhido o Haddad que era prefeito de São Paulo tinha uma resposta para a demanda pela redução da tarifa que era a municipalização da CID que é o imposto sobre a gasolina e o subsídio e baixar drasticamente a tarifa talvez até implementar a tarifa zero ele tinha uma solução que ele mesmo tinha inventado o movimento estava fazendo isso era só levantar e ele cortar ele aproveitar essa mobilização para ele se empoderar se fortalecer junto a Dilma e requerer porque o governo federal precisava municipalizar a CID e ao invés dessa saída que estava armada havia uma solução de políticas públicas para reivindicação social ao invés disso o Haddad para não dar o braço para não ceder a uma pressão que veio de fora ele ficou enfrentando o movimento e concedeu contrariado esse aumento e gerou como decorrência disso uma espécie de antagonismo das forças hegemônicas da esquerda as mobilizações de junho o PT tem uma memória muito negativa de junho e quando o PT se tornou ainda mais hegemônico na esquerda no pós-junho essa memória unificou hoje a esquerda acha que junho é uma coisa ruim era uma reivindicação ruim uma mobilização ruim mas ele podia tinha uma saída mas outros lugares que tiveram onde a esquerda abraçou esse levante de um jeito mais estratégico mais inteligente por exemplo o que aconteceu no Chile recentemente ou mesmo o que aconteceu na Espanha em 2011 que a gente teve uma explosão com 15M com a demanda por democracia real já e a esquerda abraçou aquilo isso gerou uma renovação da esquerda quando a gente vê no longo prazo não foi suficiente isso a sociedade se dividiu forças de direita reemergiram emergiram e empurraram o espectro político muito para a direita o populismo se tornou um fenômeno muito radical e eleitoralmente viável então parece que independente das respostas que a gente podia ter dado àqueles eventos parece que tem uma força histórica empurrando a sociedade para uma inquietação que não se aplaca e para uma divisão social que tende a dividir a sociedade em si a antagonizar setores da sociedade civil em detrimento de um antagonismo da sociedade civil contra o Estado ou contra as forças de mercado pessoalmente minha vida mudou muito porque eu cresci no ativismo eu sou ativista desde a adolescência até os até os 40 anos o ativismo é o cerne me formei politicamente no ativismo e eu vi o ativismo como uma força transformadora que promovia o progresso social e a principal missão era tirar as pessoas do comodismo e da apatia de engajá-las numa luta social que trazia ampliação de direitos e parecia claro olhando historicamente que a ampliação de direitos só se dava com o processo de mobilização social e o processo de mobilização social ele implicava que os ativistas despertassem o resto da sociedade civil para se engajar nesse processo de transformação e arrancar do Estado e do mercado direitos sociais essa equação esse pressuposto ele se desmontou depois de junho não é exatamente depois de junho depois da polarização que se seguiu a junho porque a polarização política super engajou as pessoas ela super politizou as pessoas uma parcela muito grande da população em relação ao que era antes se engajou politicamente se envolveu politicamente se tornou ativista de um jeito diferente muitas vezes por meio das mídias sociais mas também por meio do protesto de rua só que esse ativismo não está direcionado para mudanças social ele às vezes até se disfarça de uma luta pela mudança social mas ele é fundamentalmente um combate ao grupo antagonista é como se a sociedade civil tivesse se incendido em dois e as pessoas estivessem em dois grupos e esses grupos estivessem se combatendo ferozmente em um processo de intolerância e nesse contexto onde essa é a forma de ativismo dominante onde parece que não há oxigênio para surgir uma forma de ativismo que não seja contaminada por esse conflito dentro da sociedade civil esse ódio essa intolerância dentro da sociedade civil o ativismo ele perdeu o sentido para mim falando subjetivamente ele perdeu esse tipo de ativismo não faz sentido não faz sentido eu me engajar um ativismo que significa lutar contra pessoas porque elas tem entendimento diferente entendimento político diferente do que o meu isso não é a escola o conceito de ativismo a qual eu me formei o ativismo é uma pressão uma luta contra o estado contra as forças de mercado para promover progresso social e isso que a gente está vendo é uma luta fratricida que vai levar à violência e à guerra civil e eu não participo disso na verdade não só não participo como me engajei de certa maneira se existe algum ativismo meu hoje é denunciar isso e lutar para que isso não aconteça todo o processo histórico todos os fatos históricos eles trazem muitas consequências o Júnior teve coisas muito bonitas é bonito ver a politização das pessoas as pessoas se importando com os assuntos políticos com o destino do país em termos de conquista de direitos mesmo numa chave de luta pela ampliação de direitos aconteceu coisas muito bonitas o ciclo em junho o junho mesmo foi muito bonito com a redução da tarifa é uma grande vitória social ampliação de direitos depois a gente teve a onda de ocupação de escolas que é uma espécie de filhote de junho dentro é uma espécie de fiscal de junho há coisas muito mas também junho despertou esse populismo muito perigoso que está muito extremo que é muito de direita que é muito intolerante que tensiona a democracia liberal tudo isso nasceu dessa inquietação de junho então é difícil dizer se é positivo ou negativo ele é positivo por um lado e negativo por outro mas seguramente o mundo que emergiu depois de junho é um mundo mais complicado é um mundo mais perigoso que é isso e so as 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 Uau!